Música Apreciar as belezas do velho Chico e da barragem de Sobradinho, a bordo do vapor do vinho, é uma experiência única. Música O passeio começa num translado rodoviário partindo das cidades de Juazeiro, Bahia e Petrolina, Pernambuco, seguindo para o porto de Chico Periquito, nas proximidades do canal de eclusagem. O vapor do vinho invade as águas caudalosas do rio São Francisco em direção à barragem, surpreendendo o turista com a força da caatinga em torno do lago artificial. E no momento em que o vapor entra na eclusagem, vencendo mais de 32 metros de altura, emociona o turista ao ver o sertão viramar. Música São duas horas navegando ao som de boa música, gastronomia regional e poesias pelo rio São Francisco. Até chegar à Fazenda Fortaleza, onde se pode comprovar que o gosto pelo trabalho, água em abundância e tecnologia de ponta, ajudam a produzir uvas e mangas de excelente qualidade para o mercado interno e exportação. É impressionante ver e sentir os sabores proporcionados pelo milagre da irrigação. E essa viagem por sabores está só começando. Música Na vinícola Terra Nova, podemos visitar os vinhedos e conhecer mais sobre viticultura e a elaboração dos vinhos e espumantes. Música Tudo com sabor marcante de degustações inesquecíveis. Além de conhecer todos os vinhos da Miolo Wine Group e experimentar todos os benefícios dos cosméticos feitos à base de uva e vinho. Música Natureza, gastronomia, riqueza cultural e muitas curiosidades. Um passeio no vapor do vinho vai marcar a sua vida com um forte sabor de aventura. Música E mais abaixo vai cumprindo a profecia do piaco que dizia que o sertão ia alacar. O sertão vai virar mar e tá no coração. O medo que algum dia o mar também vira sertão. Vai virar mar e tá no coração. O medo que algum dia o mar também vira sertão. O medo que algum dia o mar também vira lá. O medo que algum dia o mar também vira lá. O medo que algum dia o mar também vira lá. Obrigado.